Quando a tristeza se abate, teu peito o choro invade Decepções com família e amigos e irmãos O ser humano, ele é falho e pecador Estamos vivos pela bondade do Criador Deixo a tristeza de lado Penso em Jesus e nos seus milagres Em oração, sinto o Espírito a tomar o meu coração O ser humano, ele é falho e pecador Estamos vivos pela bondade do Criador Sinto a tristeza indo embora Sinto Deus aqui por meu lado O coração se transporta de alegria e de felicidade O ser humano, ele é falho e pecador Estamos vivos pela bondade do Criador Quando a tristeza se abate, teu peito o choro invade Decepções com família e amigos e irmãos O ser humano, ele é falho e pecador Estamos vivos pela bondade do Criador Deixo a tristeza de lado Penso em Jesus e nos seus milagres Em oração, sinto o Espírito a tomar o meu coração O ser humano, o ser humano, ele é falho e pecador Estamos vivos pela bondade do Criador Sinto a tristeza, sinto o Espírito a tomar o meu coração Sinto Deus aqui por meu lado O coração se transborda de alegria e de felicidade O ser humano, ele é fácil e pecador Estamos vivos pela bondade do Criador